BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Meu nome é Sérgio Luiz Souza, assessor de agronegócios em Campos Novos, Santa Catarina, e vamos falar sobre o cenário do trigo. A colheita avança pelo Brasil, com aproximadamente 28% da área cultivada já acolhida. Nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, as colheitas já estão finalizadas. No Paraná e São Paulo, as colheitas avançam para a metade da área cultivada, e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda se encontram no início. A expectativa é que a produção brasileira seja a maior da história, estimada em torno de 9,5 milhões de toneladas, 25% de aumento em relação à safra passada, principalmente pelo incremento dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, que juntos respondem por 85% da produção nacional. A frente fria que atingiu a região sul no final de setembro, com ocorrência de geadas pontuais em áreas de baixada, não comprometeu a estimativa inicial de produção para a cultura. No momento, a preocupação se volta para a ocorrência de chuvas durante a colheita, principalmente no estado do Paraná, podendo aumentar a incidência de doenças e influenciar na qualidade final dos grãos. No cenário internacional, destacamos o aumento na oferta mundial devido ao incremento de produção de importantes países produtores e exportadores, como Rússia, Canadá e Estados Unidos, que, aliados às exportações pelos portos ucranianos e aumento na expectativa da produção nacional, influenciaram para baixo as cotações internas. Por outro lado, a redução na estimativa da safra argentina, causada pela diminuição na área plantada e problemas com estiagem na região norte do país, ajudaram a sustentar os preços internos nos patamares atuais. O indicador CPES-AUQ Paraná registrou queda de 10% nos últimos 30 dias, com a tonelada do cereal cotada atualmente a R$ 1.725,00. Com o avanço da colheita e caso as expectativas de boas produtividades se confirmem, haverá uma concentração de oferta do produto no mercado nacional nos próximos meses, diminuindo a possibilidade de novas altas no cenário interno. O Banco do Brasil disponibiliza linha de comercialização para este e outros cereais de inverno. Consulte sua agência BB e parceiros agro para mais informações. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Boa safra! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.